Só serve para destruir a vida de quem ouve a palavra do Espírito, para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Voltando agora para o Salmo I, feliz é aquele que também não se detém no caminho dos pecadores. Veja bem que aqui vai mostrando o caminho da derrota do infeliz. Ele começa a ouvir o ímpio, depois para no caminho do ímpio, daqui a pouco já está sentado na roda do ímpio. Vejam que há uma progressão aqui no Salmo. A pessoa começa a conviver muito, sabe, ouvindo o ímpio dia após dia, e vai absorvendo a fala do ímpio, os conceitos do ímpio, do mundo. Daqui a pouco começa a se conduzir de acordo com aquilo que está ouvindo do mundo, dos ímpios. Daqui a pouco está lá na roda deles, escarnecendo, igualzinho um ímpio. Está vendo aí, pastor, como é que as coisas acontecem? Mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Aleluia! Não se detêm. Os irmãos, pode reparar, irmão, os irmãos não me veem andando com o ímpio. Eu posso conversar, dar bom dia, sou procurado por eles, para orar por eles, para ministrar uma palavra por eles. Mas perder tempo da minha vida andando com o ímpio. Não tem um ímpio que liga, pastor, vamos comigo em tal lugar, numa festa, assim. Não, isso não. Deixa que eu me convertir, irmão. Vamos fazer compra, não sei o quê, está tendo um negócio lá em tal lugar, vamos junto. Nenhum ímpio chega em mim e fala uma coisa dessa, porque sabe que esse não é o meu caminho. Agora, se ele me ligar, pastor, o senhor pode vir aqui orar na minha casa, está tendo manifestação demoníaca aqui, a gente está vendo vulto, e ninguém consegue dormir, o senhor pode vir orar? Ah, eu vou lá na casa do ímpio orar por ele. E prego ainda a palavra de Deus para ele. Às vezes eu fico assim, sabe, abismado com o crente, que às vezes até sofre, porque tem pessoas do mundo que não lhe convida para alguma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Já mostrei aqui na palavra de Deus que aquilo que sai da boca do ímpio é para derramar sangue, é para destruir você. É por isso que muitos estão desviados, irmão. Porque se estivessem ouvindo a santa palavra de Deus e nada mais, estariam aqui com as suas vidas consagradas, ungidas, servindo a Deus, dando bom testemunho para as suas famílias, por onde passam. Mas estão aí, como diz Pedro, comendo o vômito, se lameando no chiqueiro do pecado. Porque se detiveram, deliberadamente, quiseram fazer parte da conduta do ímpio, imitar a conduta do ímpio. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz para mim, para você, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não é se detendo no caminho do pecador que nós veremos o Senhor, igreja. É andando vida santa, vivendo vida santa. E mais ainda, é feliz, é bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? A palavra de Deus mostra tudo, irmão. O caminho do pecador é o caminho largo. Jesus falou isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Só para deixar esclarecido, mas qual que é o caminho do pecador? É o caminho largo. É o caminho da perdição. Mateus 7, 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. É o caminho do pecado. É o caminho do inferno. É o caminho da ruína, da derrota, da destruição. É o caminho do mundo. Esse é o caminho do pecador. É o caminho daquele que não quer fazer a vontade de Deus, que é andar no conselho do ímpio, nas ideias, nas ideologias do ímpio, que se deixe influenciar pela falácia do ímpio. E o escarnecedor? Qual é a prática do escarnecedor? É tudo na Bíblia aqui, irmãos. Tudo na Bíblia. Primeira Pedro, ou melhor, Segunda Pedro 3, no versículo de número 3, Segunda Pedro 3, 3 diz, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, quem é o escarnecedor? é aquele que anda segundo as suas próprias concupiscências. Está aí, irmão. O que é a concupiscência? É aquele desejo carnal, maligno. Sabe? Aquele desejo horroroso de zombar do próximo, de zombar do pobre, de ridicularizar o preto, o branco. É aquele que escarra, escárnio sobre o outro. E não só sobre o próximo, mas escarnece de Deus também, da palavra de Deus, como diz aqui o versículo seguinte, o versículo 4, e dizendo, isso é o escarnecedor falando, onde está a promessa da sua vinda? Então, quando ele ouve um crente fiel, sincero, que crê na volta de Jesus, falando acerca da vinda do Senhor, ele começa a zombar. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi falar isso, meu pai, meu avô, meu bisavô, falavam disso, e cadê? Mas a palavra de Deus diz aqui, eles se esquecem do dilúvio, porque Noé também falou, vai vir o dilúvio, e muitos escarneceram dele, e o dilúvio veio, e todos os escarnecedores foram mortos nas águas do dilúvio. Então, está aí o sinal de que a palavra de Deus se cumpre. Mas o escarnecedor, ele não tem temor de Deus, por isso ele zomba da palavra, das promessas de Deus. E o crente, quando ele passa a ouvir o conselho do ímpio, quando ele passa a se conduzir como um pecador, logo, logo, ele vai estar sentado também na roda dos escarnecedores. Vocês podem reparar a minha vida, irmão. Vocês nunca vão me ver sentado no meio de ímpio ali, zombando da vida do próximo? Porque qual é o papo que roda nessas rodinhas de ímpio aí? Obrigado, Antônio. Deus abençoe. Qual é a conversa que faz eles darem gargalhada? E aí, está pegando a mulher de quem? E aí, fulano, pegou quem essa semana? E aí, fala, você pegou a mulher do Ficrana e dá aquela gargalhada. Sabe? quer dizer, alguém sendo traído, alguém sendo enganado, e às vezes é os próprios que se dizem amigos do fulano que está sendo traído, e lá estão eles gargalhando, pastor. É o que roda nessas rodinhas aí de gente escarnecedora. É o papo. quando o crente se sujeita a gargalhar com essas conversas mundanas, cheias de pecado, onde alguém está sendo zombado na conversa, uma pessoa dessa não vai ser feliz nunca, porque o que a gente planta, a gente colhe. está plantando miséria, ruína na vida do próximo, está zombando da palavra de Deus, das promessas de Deus. Aleluia. Logo, logo, vai colher o que está plantando. E o Salmo primeiro vai falar do destino do ímpio, como também do destino do justo. Prosseguindo, irmãos, voltando lá para o Salmo primeiro. Então, o justo, ele é feliz, o homem, ele só pode ser feliz, bem-aventurado o homem naquilo que ele evita. E nós colocamos aqui três coisas que eu e você, para sermos felizes, temos que evitar dia após dia. Número um, não andar no conselho do ímpio. Número dois, não se deter no caminho dos pecadores. E número três, não se assente na roda dos escarnecedores. E a roda dos escarnecedores hoje, irmão, não é só mais, sabe, na porta de um bar, entendeu? Num clube, onde os ímpios se reúnem, não. A roda dos escarnecedores, ela acontece também nos bate-papo, nos chats, das redes sociais. E o crente fica ali com uma linguagem mundana, escarnecendo, zombando de um, de outro. Ele está cavando a sua infelicidade ali. Aleluia! Então, a felicidade, em primeiro lugar, ela é resultado daquilo que nós evitamos, conforme está revelado aí no versículo primeiro do Salmo primeiro. Segundo, por aquilo que o crente faz, por aquilo que o homem faz, e aqui diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes, o seu prazer de viver é a palavra de Deus. Você tem essa alegria dentro de você? Porque, irmão, para mim, isso é um gozo. É um gozo lá na minha alma. Quando eu vou ouvir uma pregação da palavra de Deus, já um gozo, sabe, começa a sacudir meu coração, uma alegria. O que eu vou ouvir de bom agora? O que vai entrar de bom agora no meu ouvido? Porque é isso que a palavra de Deus significa. Como diz o salmista, ela é mais doce do que o mel. Ela é mais rica, mais valorosa do que todo o ouro. Do que todo o ouro de ofir. Aleluia! Glória a Deus! Antes, tem o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, a sua motivação, o seu gozo na palavra de Deus, no Evangelho. Aleluia! Você tem experimentado essa alegria ao se conectar com a palavra de Deus, ao abrir a tua Bíblia, ao ouvir uma pregação da palavra? Aleluia! Você se alegra com isso? problema, irmãos, que muitos não conseguem se alegrar com a palavra porque se tornaram críticos, advogados do diabo. Porque ouviram um conceito mundano, aí fica confrontando, será que é aquilo, aquilo, a palavra, fica confrontando, vejam que tudo a gente vai mostrando dentro da Bíblia. observem que eu não fico aqui, ah, o teólogo fulano de tal, o filósofo fulano de tal, o historiador fulano de tal disse isso sobre isso, vejam que eu não fico trazendo isso para a pregação. Ainda que tenha homens bons que falaram coisas boas, mesmo assim eu não perco meu tempo com isso, porque é muito melhor do que coisas boas que homens bons falaram, é a palavra de Deus para mim e para você. Então, por isso que eu digo, vamos lá em Provérbios, vamos lá em Mateus, vamos lá em Pedro, aleluia, glória a Deus, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, mas não é só, irmãos, um sentimento de alegria, viu, a nossa conexão com a palavra de Deus não é só porque a gente sentiu uma emoção boa ao ler um versículo, ao ler um capítulo da Bíblia, ao escutar uma pregação ou um estudo bíblico, não é só isso, não é só esse sentimento, essa emoção maravilhosa que a palavra de Deus nos causa, a nossa conexão com a palavra de Deus tem que ser além disso também, aleluia, a gente meditar nela, ou seja, a palavra não pode entrar no ouvido e sair no outro, não pode ser aquela alegria momentânea que você leu e fez tão bem para o teu coração o versículo que você leu e depois esquece dele, não, a Bíblia está falando aqui, medita na palavra dia e noite, essa palavra meditar aqui, pastor Rufino, ela tem o mesmo sentido de ruminar, quando o boi, a vaca come lá o alimento deles, fica ali ruminando o tempo todo, para estrair sempre mais, ela não engole de uma vez não, fica ali deitadinha, ruminando, aquilo que ela já tem horas que ela colocou na boca, mas quanto mais ela faz isso, mais alimentada ela vai ficando, entendeu João? então veja a sabedoria do animal, então tenha essa sabedoria, quanto mais você meditar, refletir, aleluia, esponjar, absorver a palavra de Deus, mais a tua alma será alimentada, mais Deus vai falar contigo, aleluia, mais entendimento você vai ter da parte de Deus, medita nela de noite, salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, muitos crentes vivem indecisos, muitos crentes não sabem o que fazer das suas vidas, porque não estão meditando na palavra de Deus, porque se estivessem meditando na palavra de Deus, teriam luz, seriam iluminados, quando se sentirem com vontade de tomar uma decisão, de que precisam tomar uma decisão, a palavra vem e mostra o que deve ser feito, mas tem que haver essa conexão, essa ligação, essa meditação, essa ruminação, aleluia, esse apego com a palavra de Deus, e quando a gente se apega dessa maneira, irmãos, a palavra de Deus se torna um fogo dentro de nós, aleluia, um fogo consumidor, que nos inflama para a vida, que nos aquece para a vida, que nos transforma, aleluia, que nos dá um é muito crente caído, abatido, enfraquecido, a razão é essa aqui, não tem o fogo da palavra ardendo nas suas almas, aleluia, 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 Deus quer que acabe com a fraqueza acabe na vida do crente, Deus não quer crente, sabe, diga o fraco, eu sou forte, aleluia, fortalecei-vos no Senhor, sede firmes e constante e abundante e abundante na obra do Senhor, aleluia, 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 Paulo dizia, na minha fraqueza eu sou forte, quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque Deus é a minha força, aleluia, e o Senhor, irmãos, é aquele que nos singe de força, o salmista dizia, com meu Deus eu salto uma muralha, o salmista dizia, eu não temo o que o homem me possa fazer, aleluia, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei, aleluia, aleluia, o Senhor nos fortalece, irmãos, mas a gente tem que comer a palavra, tem que meditar na palavra, tem que se alimentar da palavra, aleluia, a gente tem que introduzir essa palavra na nossa vida, nós temos que se alegrar com o Evangelho, nós temos que amar o Evangelho de Cristo, nós temos que absorver o Evangelho dia a dia, abre a tua boca, eu te encherei, diz o Senhor, aleluia, aleluia, essa é a alegria do crente, essa é a alegria do crente, então muitos dizem que não é feliz porque não sabe nada o que é felicidade, por isso que não consegue responder a pergunta, você é feliz? Porque aí pensa na sua situação financeira, material, pensa que ainda não conseguiu botar dentro de casa o que sonhou um dia, de novo, irmãos, esse é o poder da palavra, sabe Raquel, a palavra é como um espírito, quando a gente olha de verdade, de coração aberto para a palavra, a gente vê como é que está a nossa vida, ela mostra, irmão Zé Soares, como é que está a nossa vida, e se a gente vê que a nossa vida não está de acordo aqui com o espelho, a gente tem que entrar no acordo com Deus, tem que se consertar, tem que se direitar, nós temos que se endireitar, irmão, aleluia, aleluia, eu sinto um fogo aqui, irmãos, espiritual, algo me aquecendo aqui por dentro, e não é só porque eu estou aqui pregando, não, esse fogo me acompanha, uma vez um homem falou que ia me matar lá na porta do hospital, quando ele me viu, eu fui fazer uma visita lá no hospital, quando ele me viu, eu vou te matar, pastor, esse homem, a mulher dele começou a frequentar aqui a nossa igreja, ele era um pingaiado, um cachaceiro, e a mulher não estava, quando ela veio para a igreja, ela já não estava aguentando mais a cachaça dele, e aí, um determinado dia lá, parece que ela fragou ele sendo violento, sendo sei o que lá, de ruim lá com as filhas, que era um adolescente na época, e aquilo assustou mais ainda ela com ele, e aí ela picou a mula, saiu de casa, aí esse cara colocou na cabeça que foi eu que fiz a cabeça dela para largar ele, aí quando ele me encontrou lá na porta do hospital, já veio cheio de brutalidade, cheio de ignorância, falando alto na frente, todo mundo para mim, eu vou te matar, pastor, você acabou com a minha família, pastor, na hora, irmão, estendi a mão assim, sai dele em nome de Jesus, o cara caiu, na hora, falei uma vez só e caiu, endemoniado, e aí Deus ainda me usou para expulsar o demônio daquele homem, depois que foi liberto, coloquei ele dentro do carro, na época era aquele corcinha verde, coloquei ele dentro daquele carrinho lá, ainda levei ele na casa dele, falei, olha, toma esse jeito de homem, tua mulher te deixa, falei com toda autoridade, e ele tinha falado que tinha uma arma, que ele tinha comprado uma arma para me dar tiro, para me matar, e falei com toda autoridade, na porta da casa dele, toma jeito de homem, deixa de ser um cachaça, vira gente boa, direita, reta, e depois que você mudar, se ainda houver amor nela, pode ter certeza que ela volta para você, mas primeiro melhore a tua vida, endireita a tua vida, porque mulher nenhuma suporta cachaça, não, muito menos homem querendo fazer mal aos seus filhos, falei toda a verdade para ele, na portão da casa dele, e hoje me respeita e na cidade, passa por mim, sabe, me trata com todo respeito, então esse é o fogo de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus, para quem se alimenta da palavra de Deus, e aí irmão, quando a gente evita aquilo que está sendo falado aqui no salmo, e faz aquilo que está sendo falado também aqui no salmo, olha o versículo 3, olha o que que acontece, Deus compara, irmão, a vida do homem bem-aventurado como uma árvore, salmo 1, versículo 3, diz, pois será como a árvore plantada, então veja que essa árvore, ela foi plantada, é muito diferente, irmão, entendeu, não foi um passarinho que defecou lá a semente, não foi o vento que espalhou a semente e ali nasceu uma árvore, quando uma árvore plantada, isso é feito com todo cuidado, com todos os erros, é ou não é, irmão? Então, Deus está ilustrando aqui quem é o feliz, é aquele que Deus plantou, como é que Deus planta o homem feliz aqui na terra, quando esse homem começa a seguir a orientação, o ensino da sua palavra, evitando aquilo que Deus diz para evitar e fazendo aquilo que Deus diz para fazer, aí esse homem será como uma árvore plantada, ou seja, o lugar que você vai estar é o lugar que Deus quer que você esteja, aí você pode estar dentro da casa mais simples da cidade, mas você vai ter a consciência, foi Deus que me colocou aqui, bendito seja o nome do Senhor, o dia que Deus quiser me colocar numa casa melhor ele vai me colocar, oh, aleluia, nós ouvimos aqui uma pregação há poucos dias, já qual lugar dele dormir era no deserto e o travesseiro dele era uma pedra, ele nunca dormiu tão bem, ele nunca teve um sonho tão gostoso como naquela noite, pastor Rufino, em que o travesseiro dele foi uma pedra no deserto, então a gente tem que ter essa consciência de que o lugar que nós estamos é o lugar que Deus nos colocou, porque no lugar que nós estamos, nós estamos evitando o conselho do ímpio, nós não nos detemos no caminho do pecador, nós não nos assentamos na ordem do escarnecedor, no lugar que nós estamos, nós temos prazer na palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, então, aleluia, é aqui que Deus está me plantando, é aqui que Deus quer que eu esteja, então muitos ficam aí que nem, sabe irmão, uma folha seca levada para um lado e para o outro, porque não foi plantado por Deus, veja que o vento não fica jogando uma árvore e para cá, para lá, mudando ela de lugar, aleluia, oh glória a Deus, pois será como a árvore plantada e não é em qualquer lugar, é junta ribeiros de água, e água na Bíblia, irmão, água na Bíblia é o Espírito Santo, aleluia, é o Espírito Santo, Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, lá em João 7, Jesus diz, a partir do versículo 37, quem tem sede vem a mim, beba, aquele que beber da água que eu lhe der rios, rios de água viva fluirão do seu interior, aleluia, e diz lá ainda, isto ele disse do Espírito Santo, então o justo, o feliz, ele é plantado aonde ele está por Deus, e ainda ele tem ali rios de água viva, ele tem o Espírito Santo derramado na vida dele, transbordando, oh, aleluia, você pode sentir esse Espírito agora, você pode sentir, você crê que o Espírito está derramado, se você está enquadrado aqui na palavra do Salmo 1, aleluia, você pode então sentir as águas desse rio, aleluia, será plantada junto a ribeiros de água, e não apenas isso, dará o seu fruto no seu tempo, dará o seu fruto no seu tempo, irmão, se a gente for comer uma fruta de uma árvore antes do tempo, ela vai estar verde, amarga, azeda, cheia de sica, como uma banana, por exemplo, e se a gente comer depois do tempo, vai estar podre com o bicho, porque o fruto tem o tempo certo de colher e de comer, não pode ser antes nem depois do tempo, tem que ser no tempo, feliz é aquele que produz o fruto no tempo certo, ou seja, tudo que a sua vida for produzir, tudo que for acontecer, vai ser no tempo certo, não é antes nem depois, não é na hora que você quer, não é no dia que você quer, então vamos parar com a besteira de ficar triste, mas não aconteceu, eu orei, eu pedi, eu jejuei, eu consagrei, e ouvi a profecia e não veio, não, não, é no tempo de Deus, no tempo de Deus, o que há de acontecer, vai acontecer, dará o seu fruto no seu tempo, ou seja, aquilo que você quer de bom na tua vida, aquilo que você quer produzir, quer trabalhar, quer empreender, vai acontecer no tempo certo, oh, aleluia, porque se for antes ou depois, não vai prestar, creia nisso, dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, aleluia, quando uma árvore está florida, irmãos, ela está viçosa, ela está com aquela aparência boa, aleluia, aleluia, as suas folhas não cairão, é por isso que o crente mesmo na tribulação, aqueles que sabem que o crente está passando por tribulação e vê ele feliz, contente, de bem com a vida, abre a boca para ele, mas como é que pode? Como é que pode estar rindo? Como é que pode estar contente? Eu não aguentaria metade do que ele está passando, do que ela está passando e ainda está de bem com a vida, as suas folhas não caem, aleluia, aleluia, e para encerrar, irmãos, aqui mesmo no versículo 3, eu queria pedir, Isabel, vê se tem um hino de acordo com essa com esse salmo primeiro, tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer não é uma coisa, não é outra, tudo quanto fizer feliz, irmãos, é aquele que tudo quanto faz ele prospera, dá certo, é bem sucedido, o resultado é aquilo que se esperava, tudo quanto fizer prosperará, o problema, irmão, que muitos crentes acham que a igreja é como um terreiro de macumba, sabe, faz uma mandiga e tu tem que dar certo na sua vida, tem essa ideia, não, primeiro a sua vida tem que estar enquadrada aqui, você tem que evitar algumas coisas, você tem que praticar outras coisas, e aí você vai ser firme como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, e a árvore plantada junto a ribeiro de água, ela produz o fruto no tempo certo, as folhas não caem, e tudo que ela produz prospera, aleluia, tudo que você fizer vai dar certo, vai dar certo, receba essa palavra no teu coração, você que realmente quer responder no teu coração para você mesmo, falar para o teu coração, eu sou feliz, eu declaro, eu sou feliz, eu sou feliz, porque a minha vida está de acordo com isso aí, pastor, a minha vida está de acordo com o salmo número 1, aleluia, 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 oh glória a Deus, pode vir ministério de louvor, aleluia, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, no seu tempo, aleluia, suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará.